Satisfeito com o resultado? Teve alguma surpresa? Não, eu... a gente sempre quer mais, né? Quer mais, quer mais. Mas são os animais muito competitivos. E quando você perde, você tem que melhorar o teu plantel, não é isso? E quando você ganha, você tem que ter cuidado com o outro que está chegando atrás também. Então você nunca tem sossego, né? É, o sossego nunca tem. Você começa a ser muito crítico, né? Nessas exposições, você procura trazer o que é de melhor. E com certeza você quer que o teu nome seja bem elevado. Como não só o meu, como todos os participantes. Mas é muito interessante tudo o que acontece. E está de parabéns, organizadores. E nós estamos assim, um motivo de gratidão, de privilégio de ter essas pessoas nos ajudando nessa grande raça, na raça que nós amamos muito. E o tradicional banho de leite, quando vai acontecer? Amanhã. Amanhã nós vamos fazer todas as... Oficializar todas as premiações, de todos os campeonatos, né? De leite, do ranqueamento. Enfim, amanhã nós devemos estar fazendo, sim, todas as entregas dessas premiações. Que horário? Nós devemos fazer... Amanhã tem a Escolhida Fumada, vamos começar bem cedo a fazer os julgamentos, né? Que são muitos animais para julgar. Depois nós não paramos, né? 20 para as 11, que tem 40 minutos de acrobacias. E depois nós continuamos. Eu acredito que logo depois do almoço, vamos fazer essa premiação. Depende desses animais, julgamentos, são muitos animais. Mas amanhã nós temos que terminar, porque tem várias pessoas que têm que viajar, porque segunda-feira já é dia de trabalho, né? E os animais vão sair na segunda-feira logo de manhã. Os animais vão permanecer o dia todo. Muito obrigada, comandante. Parabéns por mais esse torneio leiteiro e por toda a sua organização. E se Deus quiser, o ano que vem, vamos estar juntos de novo. Tá bom. Obrigado, agradeço a você também. Agradeço a todos os companheiros, pessoal solidário com a gente aqui, fazendo mais esse ranqueamento aqui no recinto da Tessas Mastelha do Leite. E pensando já na Tessas Mastelha, com certeza vai ser muito melhor do que essa. E agradeço essa oportunidade. E se preparando para o leilão da PAI. E o leilão da PAI também está vindo aí, né? O carro se encontra aqui expostos. Nós vamos sim fazer uma grande motivação, um fomento grande sim, que para a PAI colheu um bom resultado nesse 15º leilão de preso e verso da PAI. Muito obrigada, comandante. É isso daí. Amanhã, Esquadrilha da Fumaça. É o último dia da festa do leite de batatais. Você não veio, não faz mal. Porque a TV Ativa, dentro do portal Batatais, mostrou para você e continuará mostrando tudo o que acontece. Até amanhã.